E foi aberta a gente mais uma das tradicionais festas de outubro aqui do nosso estado, a Fena Reco, em Brusque. Acompanhe essa tradicional festa da cultura alemã. As cores germânicas por todos os lados avisam. A tradição alemã vem com tudo na Fena Reco. O evento chega a sua 34ª edição com muita música, dança e gastronomia para toda a família. A abertura oficial aconteceu com a famosa sangria do primeiro barril de choro. Ação é uma festa da família e uma festa comunitária, principalmente isso aí, unir a família. Nós temos um índice de criminalidade bem zerado, não tem crime aqui. Então é uma cidade humana, uma cidade acolhedora, uma cidade crescente e é a cidade do Vale Europeu, Brusque. A festa, que tem uma Reco como mascote oficial, pretende movimentar a região, já que Brusque está bem no trajeto entre as principais festas de outubro catarinense. Brusque é uma cidade que está ligada à BRC1 com a rodovia duplicada, é uma cidade industrial crescente, cresceu esse ano, já demos mais de 3 mil empregos recente na cidade de Brusque, várias empresas já surgiram em Brusque, temos revitalizado várias empresas que faliram também. Então há um crescimento econômico da cidade, realmente isso é uma satisfação, então é um momento de alegria. Ao todo serão 11 dias de festa, as atrações são variadas, tem desde parque de diversões para criançada, música, e quem quiser pode até levar uma lembrancinha da festa. Mas o Marcos quis mesmo é levar chope para brindar com os amigos. Nessa época do ano faz bem, tomar um chopezinho, comer uma comida típica e prestigiar a festa. A gente é de Brusque também, morador daqui, então a gente precisa prestigiar, faz parte. E isso aí é tudo seu? É assim, vamos botar assim, 75, 25, vamos botar assim, 2 é meu, 1 não é. Teve muito traje típico de Frida e Fritz. Eu sempre venho assim, né, porque eu gosto, né, venho para a Feira Record, vestida, como todo mundo, né. Dá para divertir com os amigos? Claro, sempre. Ah, e o que dizer das famosas coreografias das bandas? Todo mundo literalmente entrou na dança, mas um show mesmo é a gastronomia. Olha, somente aqui no restaurante oficial do evento são servidas mais de 30 opções do buffet. Mas o prato principal e queridinho ainda é o tradicional marreco recheado com repolho roxo. Ele é um marreco bem servido, bem generoso, de tamanho também. Então o pessoal quando vem aqui realmente ele se impressiona com a quantidade e tudo mais, como ele é servido. E tem gente que provou e aprovou. Maravilhoso, vou voltar a repetir de novo. Muito bom. Maravilhoso, vou voltar a repetir de novo.